Louvado seja nosso Senhor, Senhor Jesus Cristo, fraternidade, biomas brasileiros, defesa da vida, cultivar e guardar a criação, e eu quero saudar a todos neste sábado, que antecede o segundo domingo da quaresma, campanha da fraternidade, quaresma, minha saudação a você, que está em casa, no trabalho, me acompanhando pelos meios de comunicação, eu estou em missão, já estou para fazer o evento hoje de Icó, amanhã Juazeiro, você me acompanha pelo rádio, pela TV, quero saudar a todos os que estão acompanhando pela Rádio Evangelizar, a M1060, para onde falo daqui, e via satélite, as rádios irmãs de todo o Brasil, cujos nomes cito neste momento. Saúdo a você, que me acompanha pela TV Evangelizar, a rede Evangelizar de comunicação, parabólica digital todo o Brasil, e além do Brasil, no Brasil pela parabólica digital, você acompanha em muitas cidades, canal aberto, como eu disse em missão, já aqui no Nordeste, para o evento de hoje em Icó, amanhã Juazeiro do Norte, hoje encontros, amanhã batalha espiritual, você já adquiriu o seu, vamos juntos rezar, já pensando na transfiguração, que é o tema do segundo domingo da quaresma, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. Dá-me, Senhor, a graça, de viver uma santa e fervorosa quaresma. Dá-me, Senhor, a graça, de viver uma santa, fervorosa quaresma. Senhor, eu me rendo, a este tempo de conversão, eu me rendo, a este tempo de salvação, eu me rendo, a este retiro espiritual, que a igreja me propõe, como o nosso Senhor o fez, quarenta dias no deserto. Senhor, o teu evangelho, a tua boa nova, a tua boa notícia, nos leva à essência do cristianismo, e já peço, Senhor, convertei-me. Porque o Senhor diz, ouvisteis o que foi dito pelos antigos, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo, eu vos digo, sim, Senhor, eu já abro o meu ouvido, o meu espírito, minha alma, para acolher o teu novo mandamento. Pois, preparado pelo antigo testamento, me rendo a tua boa nova. e então disseste, amai vossos inimigos. Convertei-me, Senhor. A palavra de Deus, ela provoca. E eu já trago, Senhor, as pessoas que tenho mágoa, traga. diante da palavra de Deus, diante de Jesus, pessoas que você tem ressentimento. E às vezes o ressentimento dá dentro de casa, com teu marido, com tua esposa, com um cunhado, uma cunhada, um colega de trabalho. Amai vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem, intercessores, venham comigo. Senhor Deus, eu peço a bênção e graça, bênção e graça, para todos aqueles que em algum momento na vida tentaram me fizeram mal. Ontem e hoje, me desejam mal. eu não lhes desejo mal, Senhor. Eu lhes desejo bênção. Me dói, Senhor. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão me acompanhando, estão pensando assim, puxa, é difícil, mas não é impossível, o Espírito Santo em nós provoca isso. Essa liberdade dos filhos de Deus, eu abençoo aqueles que me fizeram o mal. Senhor, não me faça o juiz, porque sois o único juiz. e, Senhor, eu olho, eu admiro, Senhor Jesus, eu sigo, Senhor Jesus. E quando o contemplo, o Senhor, o vejo na cruz e nesta cruz eu vejo um ato de amor e eu sei que nos amaste. você compreende como tudo tem um sentido. Jesus não foi só um bom orador. Os filósofos eram até melhores. Sim, Platão na oratória superou Jesus. Aristóteles na oratória era muito mais inteligente que Jesus. Eu não estou falando anátema, não. Não estou falando anátema. Não estou falando nada que me arrependa. Jesus não era um bom orador. Essa não era a máxima de Jesus. Repito, Platão, Aristóteles eram muito melhores. Mas o pouco que Jesus falou, ele testemunhou. E a ponto de dizerem ele fala com autoridade. E se ele mandou amar vossos inimigos, rezai pelos que vos caluniam, contemple a cruz do Senhor. Contemple a cruz do Senhor. No alto da cruz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Você quer gesto maior de amor na gratuidade? se fazer cordeiro para a remissão de nossos pecados? Senhor, eu me rendo ao teu testemunho. Eu me rendo ao teu amor. Eu olho para a cruz, Senhor, e ao olhar para ela, nas tuas santas chagas dolorosas, eu lembro o teu amor. no sangue derramado na cruz, eu lembro do teu amor e me converte. Eu me converto, Senhor, a ti. Diga isso, eu me converto pela graça do Espírito Santo a ti, Senhor. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Ligue para um amigo, para uma amiga, traga mais um telespectador, mais um ouvinte. Voltamos já. Legenda Adriana Zanotto Ligue 1 Ligue 1 Querido povo de Deus, você sabe que dia 19 de março é dia de São José, esposo da Virgem Maria. São José, que é o patrono da igreja. São José, a quem eu pedi e consagrei como protetor da obra evangelizária é preciso. Por isso, nós estamos em plena novena, São José Providenciai. e olha, eu aprendi isso com o bispo auxiliar, aprendi isso com muitas pessoas que se, Dom José Mario Angonese, ele que me ensinou. Uma vez, ele estava passando necessidades no seminário e recorreu a São José, mas isso é uma tradição da igreja. São José é patrono, protetor da igreja e protetor da obra evangelizária é preciso. Por isso, eu quero, mais do que uma novena, você comece a levar nas suas orações essa devoção, São José Providenciai. Nós estamos no terceiro dia da novena. Providenciar o quê? Diga a você. Providenciar o quê? A sua necessidade. No meu coração, tenho. O senhor tem seus pedidos particulares, padre? Claro. mas aqui, São José Providenciai a consolidação da rede Evangelizar de comunicação, abrindo novas RTVs, novas áreas e não por acaso no Jornal do Evangelizador de março, falando de São José, você viu que abrimos a campanha de Nossa Senhora do Carmo e aqueles, está no jornalzinho do Evangelizador, que indicar novos associados e esses fidelizarem no mês de julho receberão um escapulário como o mimo. Olha, se a obra está sob a proteção de São José e tendo Nossa Senhora do Carmo como madrinha, só pode dar certo. Escute esse testemunho, por favor. Meu nome é Silvana, falo de Juiz de Fora, da Rádio Catedral FM. Eu quero dar um testemunho da minha tia, que eu estava fazendo a novena do presente espiritual. Sim. No terceiro dia da novena que eu estava fazendo, ela conseguiu o transplante de rins, pois ela estava na fila do transplante de rins por causa da diabetes. E hoje quero dar meu testemunho para dizer que Deus é misericordioso e Ele honra tudo aquilo que nós pedimos a Ele dentro do nosso merecimento. Eu quero agradecer ao menino Jesus, ao presente espiritual, por ter dado a uma nova vida a minha tia. Amém, Silvana. Toca o sino sacristão. Abenção, Padre. Deus abençoe, Silvana. Toca o sino sacristão. Um abraço a juiz de fora. Lembra que eu falei que há certas novenas que são significativas. A do presente espiritual é uma. O ano inteiro é graça sobre graça. Filhos queridos, já estamos na quaresma, já estamos em plena campanha da fraternidade. Já se deu conta? Alberto, que a paz de Jesus esteja com você, filho. Alberto? Amém. Oi. Deus abençoe. Oi. Bom dia. Bom dia. Você fala de onde, Alberto? Ibiporã, Paraná. Ibiporã, Paraná. Meu abraço carinhoso. Ibiporã. Como é que você me acompanha aí? Pela Rádio Alvorada, Londrina. De Londrina. Meu abraço ao padre Romão Martini, a Londrina, esse é vacante, e a todo o clero ali da arquidiocese de Londrina. Pois não, Alberto? Alberto, por favor. Pai, eu queria pedir sua bênção, pedir uma oração para me reatar meu casamento. Ah. O que aconteceu? Hoje está fazendo um mês que a minha esposa foi embora, mas ela está na casa dos pais dela. Ela está com um coração muito duro, muito duro mesmo, e ela não quer me perdoar de nada. Posso fazer uma pergunta, Fih? Pode. Perdoar do quê? Assim, talvez algum encrenquinho, alguma coisa, eu trabalho demais, e faltou carinho, faltou amor, faltou mais família, que foi isso que faltou. E ela ficou, todo esse tempo comigo, dez anos, nós nunca briguemos, nunca empurremos, nunca dormimos separados, nada, tudo certinho. Eu acho que ela foi desgostando, desgostando, e saiu daí. Mas não teve traição, não teve briga, não teve nada. Tá, foram dez anos de desgaste. É. Quando ela saiu, o que ela disse para você? Não, ela só pegou o carro, o carro, e me deu um beijo para sair para ir no médico, levar a mãe dela em Londrina. Estou ouvindo. Ela pegou, ela pegou o carro, para levar a mãe dela em Londrina, no médico. E daí passou uma mensagem para mim, que eu estou indo embora e não volto mais. Filho, depois disso, vocês não conversaram mais? Só por mensagem, telefone. E o que ela diz? Ela diz, Alberto, eu quero que você fale tudo que você tem para falar. Aí, uma vez que ela ligou, eu contei, eu quero ser mais amigo, vou ser marido, vou ser mais carinhoso, vou ser mais romântico. ela tem essas coisas. E ela passa o mensagem, você está bem, você está tomando remédio, eu quero que você fique bem, só assim, só. Filho, Alberto, sinto por essa distância, sinto pelo que você está sofrendo, mas agora, não tem como você ir lá e conversar, porque um tipo de diálogo desse não se faz por mensagem nem por telefone. É. São dez anos que não se resolve sem olhar olho no olho. Mas a pergunta que eu te faço antes disso, você está disposto a mudar? Eu já mudei completamente, já me entreguei a Jesus, vou na igreja, vou ser minhas velas, faço minhas orações. Há quanto tempo vocês estão separados? Hoje está fazendo um mês. Filho, mas um mudar para Deus é a melhor coisa. E a partir disso, voltar teu coração para a família. É tudo o que eu quero na minha vida. Não, pelo que ela está dizendo, ela sente que você foi ausente. Ela sentiu que você foi ausente. Isso. A mudança significaria um realmente decidir o que é a pérola preciosa na tua vida. É. Mas eu sugiro, continue rezando e ao invés de trocar em mensagem, Alberto, diga para ela, olha, eu até falei com o padre, pode usar meu nome. Tá. E ele disse que nós precisamos conversar. Nem que você pegue, você vai até ela ou ela vem até você e realmente uma conversa olho no olho com muita com muita oração antes e realmente no seu coração. Você tomar a decisão, eu vou mudar. E até as mensagens que eu passo para ela, eu falo, eu já mudei em tudo. Não, filho, 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 ninguém muda em um mês, filho. Desculpa, ninguém muda em um mês, para. Você acaba prometendo coisas ou falando coisas que qualquer pessoa de fora, ela conviveu com você dez anos, ela sabe que dez anos não se muda no mês, vocês vão ter que conversar mais vezes. Tenha coragem de perguntar onde você se frustrou comigo, mas ao mesmo tempo, não esqueça de perguntar para ela, por que você deixou chegar isso? A culpa aí dos dois, tá? não é só você não, você tem que ter coragem de dizer, e para que essa história já mudei, em um mês não se muda, não é assim, você tem que olhar para o olho dela, ser sincero, onde você se frustrou comigo, onde que eu faltei, mas ao mesmo tempo ter coragem de perguntar, mas você se dá conta que você aceitou tudo isso? Que o que você está fazendo é uma covardia? eu quero mudar, me ajude, vamos mudar juntos, entendeu Alberto? Entendi. Que Deus te abençoe, te dê a palavra certa na oração, mas rezo pelo matrimônio, peço a Deus nosso Senhor Roberto, que o Espírito Santo nesse tempo de quaresma te dê a graça de uma reconciliação e uma mudança verdadeira, eu volto já, volte comigo com a leitura orante, ah, eu volto um pouquinho do que eu falei ontem, mas o texto é delicioso de provérbios, eu volto já. e me envia a teu Espírito de luz, e me envia a teu Espírito de luz, queridos filhos e filhas, eu vou voltar, o Alberto já não está na mais linha, mas eu quero bater numa tecla, quero lembrar que ainda, hoje, e co, às 18 horas, presido a missa, e logo depois, momento de evangelização, muito obrigado, a Dom Edson de Castro, o homem, amanhã, Juazeiro do Norte, com batalhas, e você de todo o Brasil, já tem nas livrarias, a cruz sagrada, seja minha luz, adquira, em Juazeiro estarei pregando, já o fiz em São Paulo, e agora, ao você passar numa livraria, principalmente nessa quaresma, e olha, posso dizer, não é um livro de emprestar para os outros, creio padre, que egoísmo, não, é um livro para você ter como um manual de oração, porque, como diz aqui, conheça as armas da fé, para o mais importante dos combates, tem muita oração, se dê o direito, de saber como lidar, com o inimigo que quer destruir, batalha espiritual, fruto de muita oração, pesquisa, filhos amados, se me permita dizer, você vê que eu estou em missão, mas terça-feira, eu já estou na Santa Echagas, terça-feira, eu estarei às 11, do programa, e depois 11 e 15, para o oitavo dia, oitavo, Santa Echagas, restaurar é meu matrimônio, Alberto, é para você, restaurar é meu matrimônio, e quero convidar, para a quarta-feira Mariana, de semana que vem, quarta-feira Mariana, que nós estaremos, no quarto dia, pedindo emprego, a Nossa Senhora de Guadalupe, vem, à noite, às 20, 30, Rede Vida, atenção, você já está vendo, Rede Vida, que vai ter como tema, cegueira espiritual, o que é uma cegueira espiritual? nós vamos ter participações, vamos ter, é maravilhoso, mas você sabe que o meu, o mote, Senhor, e aqui muitos casais, tirai a cegueira, e venha comigo, celebrar ao vivo, que você vai receber uma vela, e nós vamos fazer um momento, tirai a escama dos meus olhos, Jesus e a luz do mundo, transfiguração amanhã, Senhor, tirai a escama, dos meus olhos, na quinta-feira, quinto dia, de oração, quinta-feira eucarística, de cura da depressão, organize sua caravana, Curitiba, região metropolitana, tá aí ó, sem falar no retiro né, menos de um mês, você vai estar, isso olha, eu estou estudando hein, rezando muito, intercessores, rezem pelo retiro, Alberto, nem que atrapalhe depois gente, nem que vá para frente, a leitura orante, que hoje tem tudo a ver, no intervalo, escutei uns cochichos, sobre, a partir do Alberto, eu quero dizer, filho, quando eu disse para você, que fui tácito, em dizer que um mês, não se muda, porque, hábitos, são ações repetitivas, então, por dez anos, vocês tiveram certas atitudes, que viraram hábitos, que podem viver, ser virtudes ou vícios, você criou, um modo operandi de viver, e ela também, que vocês foram desgastando, marido, esposa, uma planta, não seca do dia para o outro, e também, não se revigora do dia para o outro, por isso, é muito importante o diálogo, a coragem de dizer, onde eu estou te frustrando, onde você sente, que eu não estou sendo, aquilo que você pensou, abre o jogo gente, mas pelo amor de Deus, nada de ficar, discutindo relação, todo dia, é horrível, tem que resolver, temos que ser pessoas resolvidas, inclusive dentro do casamento, mas eu rezo Alberto por você, meu abraço a Rádio Alvorada, eu vou retomar, é o 23, versículo 1, versículo 5, eu quero retomar, ontem, não sei você, mas eu me deliciei, provérbios, está terminando, que dozinha, né, provérbios 23, versículo 5, e sigamos, Bíblia aberta, cartilha de oração, proclamai o evangelho, é quaresma, amanhã, transfiguração do Senhor, proclamai o evangelho, a toda criatura, não se empenhe, em adquirir riqueza, nem gaste sua inteligência com isso, pois basta você olhar, ela não mais existe, e aqui, filhos e filhas, desculpa Alberto, de novo vou dizer, às vezes, por necessidade, eu não culpo, a pessoa se foca demais no trabalho, e aqui falo, mãe, pai, teus filhos não querem, só arroz e feijão e roupa, padre, mas eu tenho que trabalhar, eu entendo, confesso, infelizmente, a sociedade é injusta, que você luta, para sobreviver, mas não se foque, demais no trabalho, não coloque, como meta da vida, riqueza, porque ela pode vir, ao custo, de você perder a família, pois, basta você olhar, ela não existe mais, agora, o que me tocou muito ontem, até escrevi, bata as asas como águia, e voará para o céu, continuemos, versículo 6, não coma na casa do invejoso, nem cobisse as comidas dele, pois ele só pensa em si mesmo, sim, quaresma, aparece um tema aqui, inveja, pessoa invejosa, pessoa invejosa, mas você percebe, que ao mesmo tempo, fala de quem é invejoso, e é um apelo, não seja invejoso, livrai-me senhor, das pessoas invejosas, e livrai-me de ser invejoso, vou repetir, livrai-me senhor, das pessoas invejosas, livrai-me, sai de retro satanás, pega até o meu livro aqui, batalha espiritual, sai de retro, mas livrai-me senhor, que eu não quero ser, por isso, alguém na tua família mais rico, mais rico, cuidado para não ser invejoso, e posso ser bem honesto, comparação, é uma desgraça, e na família tem muito disso, nas famílias, se compara fulano com o meu tramo, porque fulano é bem de vida, é um santinho, santo de pau oco, não coma na casa do invejoso, mas ao mesmo tempo, nem cobisse, nem inveja a comida dele, pois ele só pensa em si mesmo, ele diz, coma e beba, mas não é sincero com você, então você vomitará o bocado que comeu, e desperdicirá, desperdiçará palavras gentis, no fundo não vale a pena, você percebeu que a pessoa é invejosa, que a pessoa é egoísta, aqui aparece uma outra palavra, inveja e egoísmo, isso não convém a um cristão, é quaresma, convertei no Senhor, e eu volto com a leitura orante ainda, volte comigo, e eu volto com a leitura, e eu volto com a leitura, sempre лишком forte, e eu vejo, e eu vi um novo dia, que ele está no seu time, e eu vejo, eu vejo, mas eu vejo, Abertura Querido povo de Deus, pelo rádio, pela TV, estou em missão. Rezem por mim, viu, que Deus me dê saúde. Você percebe que é muito trabalho, mas Deus dá força. Eu até durante o intervalo circundei aqui, mesmo estando com kit viagem, mas é bom demais. Leva as coisinhas. Vamos começar de trás para frente. Você tomou a decisão de viver a quaresma? Qual a decisão de viver a quaresma que começou lá com a cinza na testa, na cabeça? Eu vou ser diferente. O abrir mão de fazer alguma coisa, de comer isso, aquilo é consequência. Lembrando que, às vezes, a penitência maior é, vou mudar meus hábitos. Vou chegar mais cedo em casa. Não vou ser uma pessoa violenta. Não vou fechar, vou botar um zíper na minha boca quando for para ofender. Quer a penitência maior? Não vou. Não vou. Olha, casais. Vou dar uma penitência para os casais. Quarenta dias sem brigar na frente dos filhos. Bom, apareceram aqui alguns pontos de quaresma. Primeiro, Senhor, tirai de mim a inveja. Senhor, que eu não seja egoísta, mas volto. Senhor, eu tenho asas. Você sabe que eu queria que cada um agora fizesse uma experiência. Desde onde está comigo na cabeça isso? Está me ouvindo, povo de Deus? Povo, vocês estão me escutando? Presta atenção. Não, se sinta, se coloque como uma lagarta. Sério. Que vai entrar no crisol, no casulo. E de repente vai virar e vai ter asas. Gente, às vezes, por hábitos errados, por companhias erradas, a gente acaba vivendo se arrastando. Se arrastando. A gente se torna um animal peçonhento. Imundo. E de repente Deus lembra. Escuta, você esqueceu. Você tem asas. Você não é um animal peçonhento. Eu quero que você olhe para você. Reza comigo. Reza comigo, Senhor. Por favor. Eu queria convidar primeiro todo mundo que está comigo. Atrás das câmeras, atrás lá os técnicos de rádio que estão cortando no Brasil inteiro. Não quero falar com o povo. Quero falar também com vocês. Eu quero que você diga assim, Senhor, obrigado por me lembrar que eu tenho asas. Confio no Senhor. Que eu não sou anjo, mas tenho asas. Eu tenho asas para voar. Que eu posso sair dessa mundanidade. Eu revigoro minhas forças, Senhor. Senhor, lembre que eu tenho asas para voar. Posso até cair no vaso. Eita, olha. Eu me emociono. Eu consigo levantar. Pois recebo dele as asas. E como águia, me preparo para voar. Voe. Voe alto, filho. Você não foi feito para rastejar. Filha. Teu casamento pode estar difícil. Teu relacionamento está complicado. Não rasteje. Acredite. Você tem asas. Voe. Voe. Voe para Deus. Voe para Deus. Seja mais. Dentro de você existe algo tão bom. Que às vezes durante a vida você foi esquecendo quem você era. Às vezes você foi esquecendo. As coisas boas, as coisas simples. Você acabou esquecendo coisas simples da vida. Amar. Agradecer. Às vezes você esqueceu quem te ajudou. Quem te fez levantar. Não perca a tua história. Diga, Senhor. Dai-me forças. Eu posso ir muito além de onde estou. Eu posso ir além de onde estou. Diga isso. Eu posso ir além de onde estou. Eu posso voar para Deus. Amém. Eu me emociono, gente. Porque é uma proposta muito grande. De Deus para mim. Para você. Para nós. Vera. Desculpa. Eu te fiz esperar tanto tempo. Mas eu. Eu me emociono com essas coisas da palavra de Deus. Bom dia. Vera. Bom dia, padre. Você estava escutando? Estou ouvindo o Senhor, padre. Benção, padre. Deus abençoe. Estou muito emocionada. Eu vi o Senhor aqui na minha casa hoje. Você está falando de que parte? Eu estou feliz de te ouvir, padre. Oh, filha. Eu queria te emocionar, padre. Mas eu não consegui. Não tem problema. Eu também estou emocionada. Eu também estou emocionada. Oh, aleluia. Glória a Deus. Padre. Estou feliz de ouvir o Senhor, padre. Amém. Você fala de onde? Estou falando de Angra dos Reis. É o estado do Rio de Janeiro. Nossa. Eu acho que é a primeira pessoa que atendo de Angra. Um abraço a Angra dos Reis. Eu nem sei se tem rádio ali. Gostaria muito que tivesse. Kipe de expansão. Aí, ó. Meta da semana. Angra dos Reis. Meu abraço, Vera. Amém. Os Reis Carmelitas. Uma vez visitei Angra no Carmelo ali. Pois não, Vera. Você acompanha por como que você me acompanha? Eu te acompanho, senhor, pela antena parabólica. Ah, você tem? Então, você assiste toda a programação da TV? Pela antena parabólica. Tá certo. Diga lá, Vera, por favor. Então, padre. Por um acaso, meu esposo estava passando assim, mudando de canal. E, de repente, eu já te conheci o senhor pelo CD que o senhor tem. Já tem o CD do senhor. Aí, eu vi, assim, o padre do Marzotti. Deixa aí, meu general. Ele foi, pegou, deixou. Era dez e pouca da noite. Ah, é o reprise. É o reprise. Isso. Reprise. Aí, eu ajoelhei, padre. E pedi, porque o meu filho estava enrolado. Ele comprou uns carros aqui para engrenar na firma, para botar na firma. Então, os carros que o meu filho comprou estavam tudo assim, cromado. Então, aí, ele entrou em desespero. Eu também, todo mundo aqui. E eu pedi a Santa Chaga, padre. Foi em dezembro. Sim. Eu pedi, padre. Como foi uma semana, Deus entrou na providência divina e conseguimos todos os documentos do carro, padre. Oh, meu Deus. Eu ajudo, padre. Pelas Santas Chagas de Jesus. A Santa Chaga, padre, me ajudou. Consegui, eu consegui, graças a Deus, conseguir realizar o sonho do meu filho. Pedi muito adeus para ele. E tudo deu certo, padre. E a partir dali, você não parou de acompanhar. Não, padre. E depois, também, logo em seguida, também, eu tinha me inscrevido na minha casa a minha vida. Porque eu tenho uma casa, mas a chuva deu várias coisas. Aí, a Defesa Civil veio cá e emargou. Aí, eu escrevi como o meu esposo está cadastrado da Prefeitura. O TBI, o documento da casa, a gente não podia ter a casa por causa do cadastramento. Sim. Aí, eu botei meus joelhos no chão, padre. Eu orando junto com o senhor. Eles lá na Prefeitura ligaram. A senhora foi graciada pela casa. Só que a gente ainda não está morando. Mas, traz o resto do documento aqui. A senhora foi graciada. Aí, padre, agradeci muito a Deus. Amém, Vera. E tudo deu certo. Graças a Deus, a gente não está morando ainda. Mas, a casa já saiu, né? Deus seja louvera. Eu vou ter que ir para o intervalo. Eu volto já. Filhos e filhas. Filhos e filhas. Queridos filhos e filhas, eu falava com a Vera. A emoção dela. E ela me pegou bem no momento de emoção. Porque a palavra de Deus, às vezes, faz isso. Nos arrebata. E eu tenho certeza que muita gente vai ligar hoje. Dizendo a palavra de Deus foi para mim. Zero operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito 2. Não economize para isso, não. Meu abraço, querida Vera. A primeira pessoa que atendo de Angra. Acompanha pela Parabólica Digital. Você viu? Ela estava zapeando. E pegou o reprise. 10 da noite. 10 da manhã, 10 da noite. Meu abraço. Angra dos Reis. O bispo é Dom José Obiratã. E, pessoal. Ficou aí o desafio. Expansão. Rádio em Angra dos Reis. Aniversário hoje. Bom. Hoje eu tenho Icó. Amanhã, Juazeiro. Retorno. Terça-feira temos Santas Chagas. Não esqueça, gente. Lá no santuário. Você acompanha ao vivo. Sétimo dia da novena. Na quarta-feira, Mariana. O grande mote. Esteja comigo ao vivo lá. Senhor. Eu tomo essa vela. Você vai ganhar uma. Tira as escamas dos meus olhos. Cegueira espiritual. E, na quinta-feira. Quinta-feira eucarística. Não esqueça do retiro. Dia 1 e dia 2. Agende a sua caravana. 3, 2, 2, 1. 60, 34. Para a quarta e quinta, Mariana. Você viu? Padre Viagem. Então, eu tenho a oportunidade de me encontrar. Pelo site Padre Reginaldo Manzotti. Está novinho, né? Você viu ali? Padre Reginaldo Manzotti.org.br. Agende a sua caravana. Hoje é aniversário da Rádio Brasil. Toca o sino, sacristão. Campinas. Grande abraço a Dom Ayrton, arcebispo. Rádio Brasil AM 1270, Campinas, São Paulo. Grande parceiro. Um abraço carinhoso. Rádio Cidade FM 105,9 Alto Paraná. Rádio Cultura FM 87,9 Piranga, Paraná. Rádio União AM 680 João Pinheiro, Minas Gerais. Amanhã, Rádio Regional AM 580, de Palmital, São Paulo. Rádio Itapuá FM 87,9. Itapuá Santa Catarina. Rádio Castanhão FM 101,3 Jaguaretama, Ceará. Rádio Santa Rosa FM, Santa Rosa del Monday, Paraguai. Filhos e queridos, vamos para a novena? Ah, vamos, né? Sábado que antecede, segundo domingo da quaresma. Transfiguração. Eu quero me unir. Silvana, Vera, Alberto e você que está em casa. Transfigurai-nos, Senhor. Transfigurai-nos, Senhor. Transfigurai-nos, Senhor. São José, providenciai. Terceiro dia da novena. Olha o sacristão. Que coisa linda. De novo. São José. São José, rogai por nós. São José, providenciai. Ó, glorioso São José. A quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio, nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob a vossa proteção a causa que vos confiamos. Para que tenhamos uma solução favorável. São José, rogai por nós. São José, providenciai. E diga qual é a causa. Você escutou a vela lá de Angra? O filho estava fazendo os negócios e os carros que ele comprou estavam clonados. Ele não estava de errado. Ele estava fruto de uma situação. São José, providenciai. Santa Chagas. A casa própria. E pelo que eu entendi, sofreu com a chuva. E foi interditada. Ó, São José, muito amado. São José, a vós suplicamos e depositamos nossa confiança, já que tudo podeis, junto de Jesus e de Maria. São José, mostrai que a vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da Sagrada Família, protegei, amparai e providenciai essa causa que peço. Providenciai esta causa que peço. Diga, filho. Diga a causa que você precisa. Mas se concentre. Não fique pedindo tudo. Quem quer tudo não quer nada. Genérico, só remédio. É sério, eu falo isso sério. Eu quero tudo de bom. Não. Se concentre, ó. Tem essa causa que está na justiça. Tem isso que eu estou precisando. Tem isso que está... Providenciai. Saúde física, psíquica. São José, providenciai. Emprego, São José, providenciai. Cura das feridas da alma, São José, providenciai. Harmonia na vida familiar, São José, providenciai. Restauração do matrimônio, São José, providenciai. Solução na justiça, São José, providenciai. Amparo na velhice, São José, providenciai. O pão nosso de cada dia, São José, providenciai. Estabilidade na vida financeira, São José, providenciai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Nas santas chagas de Nosso Senhor, eu que estou em missão, todos os que acompanham. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. A todos nós, Deus abençoe. Amém.